Eduardo devolve agora para o Alex Silva, sofre a entrada por baixo, o árbitro marca, agora sim, Álvaro, no cruzamento da grande área, pode pintar, boa jogada, Albina. Pode pintar, o Alex Silva recebeu a falta, o jogador do Palmeiras ameaçou reclamar e depois saiu. Com o placar mostrando 0x0, Dudu tomando posição na ponta direita, cruzou na área, o desvio, caça! 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 GOOOOOOOL! PÉ DO GALÃO, QUERIDO! Fica de fundo, Thiago, o zagueirão do chute forte, marca mais um, agora de cabeça, é o Thiago, é o Thiago, no fundo do marmante, o zagueirão tocou! Tocou e o Fernando Pratos não pegou, ela foi para o fundo do marmante, explode a Galo Sampa aqui no estádio do Pacaembu em São Paulo! Para o Atlético 0, para o Palmeiras, Álvaro Damião! O lançamento do Dodô, dentro da pequena área, ele subiu junto com o jogador do Palmeiras, meteu a cabeça na bola, a bola bateu na cabeça, bateu no ombro e entrou, meio sem jeito para marcar, mas marcou, Thiago Panossé, Thiago Panossé! O Paranaense de São Jorge, mexe, remexe, estremece, enlouquece a nação atleticana, espalhada em todo o Brasil, Thiago, Galo é Galo, Galo, Palmeiras é porco! Vou te falar o negócio, Chiqueiro tá apertado, hein? Nada! Passou lá na ponta esquerda, a bola fica admirada pelo Pedro Botelho, correu o Eduardo na grande área, bola para Dodô, vai mandar o sapato, grande finta na grande área, pintou um golaço, caixa! Caixa, caixa, caixa! Galo, galo, galo! Gol! Galo, galo! Galo, galo, galo! Galo, 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 galo! Dodô! 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 Sem dó no Pacaembu! No fundo do barmante, aos 19 minutos, ele deu um guai na zaga do Palmeiras, e tocou na saída do Fernando Pratsela, entrou perinecando no cantinho esquerdo e guardou! Dodô! 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 Sem dó no Pacaembu! Dodô! Sem dó no Pacaembu! Dodô! Mete no fundo do barmante! É o segundo do galo, Roberto! Cortou! Não é surpresa! É um jogador de alta categoria, de muita habilidade! O Pedro Botelho meteu entre a zaga do Palmeiras! Dodô clareou, ameaçou, tirou um pra cá, tirou outro pra lá! Quando o Pratsela, ameaçou a saída do gol, ele deu rápido um toque, mandando uma bola profunda no gol! Isso garoto, Dodô! Explode o coração alvinegro de alegria! Dodô! Pagou! 2 a 0! 1 a 0!